Fala, seus Fábio Simplício! Eu sou o Eduardo. Eu sou o Rodrigo, esse aqui é o Canal Vamo e hoje temos um convidado super especial aqui. Bem-vindo, Felps! Eu que agradeço o convite do Canal Vamo, muito obrigado. Gostei da abertura, gostei do Fábio Simplício. Pena que o Bebeto Preguiça não está aqui para escutar isso, porque isso é tipo música para ele. Mas, cara, muito obrigado de verdade. Então, se você veio aqui através da minha divulgação, por favor, se inscreva no canal. Vamos acompanhar o Canal Vamo e vamos jogar com eles aqui também. Eu fui convidado para jogar, estou com medo do que eles prepararam para mim. Mas, Renner, Eduardo e Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Renner, pegou pesado essa dúvida. A gente que agradece. Então, muito obrigado aí você pela presença e roda a vinheta. Rapaziada, recadinho rápido antes de começar o vídeo. Só recapitular que a gente fez essa gravação com o Felps lá em julho. Então, temporada europeia estava rolando, janela de transferência não estava aberta e a gente não tinha como prever o futuro. Então, pode ser que algumas cozinhas tenham mudado de julho para cá. Então, a gente não errou. A gente jogou as informações que a gente tinha. Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, galera, hoje a gente vai jogar um jogo que a gente já jogou aqui no canal Vamo, que é o jogo do currículo. Da última vez que a gente jogou, a gente ficou bem animadinho, que era um jogo, um drinking game, né? A gente bebeu. Cada uma das fases a gente bebia alguma parada diferente. Mas hoje, como está cada um na sua casa, a gente não vai fazer assim. Então, explica para a gente como que é esse jogo, Eduardo. Só uma aguinha no máximo. Uma aguinha no máximo. Então... Se eu soubesse, eu pegava ali o Guaraná, uma água, alguma coisa de tipo. Mas... O jogo do currículo, também conhecido como jogo aonde, fera ou parça, é o seguinte. A gente vai ter que adivinhar jogadores, né? Através do quê? Como sugere o nome? Do currículo dele. Em três fases. Cada jogador tem três fases. Aí, vamos usar o nosso exemplo de sempre. O Neymar. O Neymar já é combinado aqui no jogo, porque ele nunca é resposta de nada, porque ele é usado por exemplo de jogo. A primeira dica são os países onde ele jogou. Então, vai aparecer lá. Brasil, Espanha e França. Nós vamos dar o chute aqui no papel. Todo mundo vai chutar. Se alguém acertar, três pontos. Alguém ou alguém, né? Pode ser que mais de um acerte. Ninguém acertou. Porque, realmente, essa primeira rodada é bem difícil. Tem a segunda. Como é que ela é? Ao lado da bandeirinha do país, vai ter o ano em que ele passou pelos clubes de determinado país. Então, no caso do Neymar, 2009, 2013, Brasil. 13, 17, Espanha. 17, presente. França. Aí, daremos o chute agora valendo dois pontos. Caso ainda ninguém acerte, aí nós vamos para a última dica. E aí, esse é o time de cada um. Vai estar lá. Santos, 2009, 13. Barcelona, 2013, 17. Paris Saint-Germain, 2017. Até os dias de hoje. E aí, é uma dica um pouco mais fácil. Vocês vão entender jogando. O Felps já deve ter entendido, porque ele é o mago dos jogadores. Pontuação regressiva por rodada. Então, maravilhoso. Tranquilo. Exatamente. E antes da gente começar, eu vou pedir para o Felps reforçar aquele recadinho de sempre. Então, vamos fazer o seguinte. O Bebeto chegou aqui. Ele pediu 10 mil likes. O Bebeto é um cara que a gente tem que estudar, porque o rapaz tem um pouquinho de problema. Enfim, a gente sabe que o canal está no início. Então, a gente tem que começar aos poucos. Então, vamos bater 500 likes. Se a gente bater 500 likes, a gente vai ficar muito feliz. Então, vamos bater 500 likes. Se você ver aqui, já deixa o seu like aí. E, claro, se possível, dobrar a meta depois e depois dobrar, dobrar, dobrar. É assim que a gente vai acreditando aí. Isso aí. Então, beleza. Vamos embora para o jogo. Primeira rodada. Renner, com você. Espera aí. Foi. Caramba. Aí, eu estou grande nesse. Aí, porra, é foda na primeira. Estou grande nesse. Está grande mesmo? Tive um insight aqui. Estou grande nesse. Eu não tenho ideia. Brasil, Portugal, Portugal, Alemanha, Espanha, Espanha e Brasil. O que eu pensei já não é. Vou te dizer que eu vou pelo final. Fui pelo final. Cara, esse jogo é muito difícil, né? Não é pouco, né? Muito difícil. Assim, na terceira. Na primeira rodada é muito difícil. Na segunda, geralmente, já dá para acertar. É porque eu me iluminei agora, bati o ouro e lembrei do cara. Não, eu estava assim, porra. Jogou em Portugal, Alemanha, Espanha. Eu estava assim, Diego, grandão. Aí eu vi, pô, está na Espanha. Nada a ver, Diego. Está na Espanha. Ou está aposentado. E se encerrou na Espanha. Pode ser. Ah, pode estar aposentado também. Sim. Pô, eu vou passar a imagem. Deixa eu estar falando. Vou achar um cara só para ele aparecer aqui no jogo. Cara, aí numa dessas, estou acerto, maluco. Não, o problema, cara. O meu problema é a Alemanha ali, cara. A Alemanha está me deixando muito bolado, cara, com essa... Cara, eu vou falar. Eu fui pelos três últimos times. Porque o resto... Não dá nem para saber. Eu vou na linha de raciocínio que ele deve estar na Espanha hoje. É, eu fui nessa também. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos lá. Quem mostra a primeira? Eu posso mostrar? Caralho, Rodrigo Davidson. Davidson. Mentira. É ele. É ele mesmo? É ele. Ah, que isso. Cara, eu só pensei... Eu pensei assim, pô, quem estava no Brasil foi para a Espanha recentemente. Davidson. Era isso que eu tinha. Era isso que eu tinha também. Só que o Davidson jogou duas vezes em Portugal, Alemanha. Não fazia a menor ideia. É, deixa eu mandar a carreira do Davidson aí para vocês. Eu só errei o nome dele. Eu botei com I, tá, gente? Não sei se... Não. Não, vale ponto. Vale ponto. Mas o que aconteceu? Eu pensei assim, pô, deve ser um jogador grande, né? Pô, o cara... Deve ser um cara conhecidaço. Aí, quando eu virei a chavinha ali e falei assim, pô, não, pode ser um jogador aleatório. Aí eu pensei no Davidson. Então, exato. Eu fui ali pelo final também, mas falei, ah, cara, não é, porque ele não jogou em Portugal. Não sabia... E aí, se o editor quiser... Eu não quero. Eu não sabia que ele tinha jogado tão pouco no Brasil. Só em dois minutos. Não sabia disso. Interessante a informação. Cara, bom, é. Três a três a três. Três a três a três. Porra, graças a Deus acertei na cagada aí. Batei já de cara. Tá bom. Senão eu já ia me distanciar. Vocês iam acertar e errar. Vamos pra próxima. Vambora. Vamos lá. Segunda rodada. Pô, aí você tá... Agora você brincou. Com os nossos corações. Eu não sei se a gente se embriagou na primeira e eu achei mais difícil, mas essa eu tô achando mais tranquilo. Aí eu sei quem é esse cara aí. Isso. Pô, calma aí. O cara já sabe quem é, cara. Pô, como a gente já sabe quem é. Vou botar aqui um... Eu tô quase errando, porque o negócio dos anos é muito engraçado. Posso falar quem tá na minha cabeça aqui assim? Não, né? Não, não. Você pode ajudar. Pode, pode me ajudar. Fala depois. Não, não é esse cara. Não é esse cara. Tipo assim, eu olhei ali. Espanha, Estados Unidos, Brasil. Aí já veio o Júlio Batista na cabeça. Mas aí o Júlio Batista não é, porque o Júlio Batista jogou num time aleatóriaço. Se aposentou num time muito aleatório. Não sei se é da Romênia, não sei de onde ele se aposentou. Mas, cara, Brasil. Aí ele foi pra Alemanha. Itália, Itália. Aí ele foi pra Itália. Aí ele jogou na Espanha. Itália, Brasil, Estados Unidos. Geralmente eu sempre tenho algum lugarzinho que eu tiro. Eu jogo no lixo. Fala assim, nos Estados Unidos. Não é isso que vai diferenciar o maluco. Esse cara que eu escrevi não jogou na Alemanha. É, mas é isso. Me veio um negócio aqui, cara. Esse Itália entre Espanha e Brasil me deu uma... Cara, esse cara que eu escrevi aqui não jogou na Alemanha. E ele teve mais passagem em clubes brasileiros. Então não é esse cara aqui, com certeza. Caraca, cara. Agora você me pegou. Eu já tava com o nome dele na cabeça, assim, certo que eu escrevi. Eu pensei, eu não sabia que ele tinha passado. Só se ele foi um empréstimo ali pra Espanha? Acho que não. Olha, pode ser. Qual do que você tá? Você tá entre o Brasil e a Espanha ali? Entre a Espanha, porque eu sei um cara que tá batendo demais. Sai do Brasil pra Alemanha, joga ali na Itália, troca de time. Vai pra Espanha. Você colocou um cara que tá jogando ainda. Aí eu não... Pô. Aí... Porque, cara, a minha pegada é essa. Porque, tipo, não é possível, cara, que esse cara aqui... O cara saiu do Brasil, foi pra Alemanha... Até a Espanha pra mim tá beleza. Esse bate-volta Espanha, Itália e Brasil que tá me pegando um pouco. Cara, eu não vou mudar meu palpite. Não, cara, tipo assim, quando eu vi... Quando eu vi que o cara jogou na Itália e encerrou nos Estados Unidos, eu pensei muito no Adrian Imperador, porque eu sei que ele teve um projeto ali em Las Vegas, sei lá. Só que, pô, ele não jogou na Alemanha e também não jogou na Espanha, né? Não, ele não jogou na Alemanha, cara. É, então... Eu pensei, né? Eu não sei que ele jogou no Miami United no final da carreira. É, não, eu não sei, jogou um jogo, dois jogos, sei lá, que ele jogou. Cara, eu vou pensar num... Putz. Não sei. Isso, hein? Não, cara, eu não consigo, eu não consigo pensar em nada. Também não, eu vou chutar qualquer um aqui pra gente ir pra próxima dica. Então chuta aí pra próxima rodada. Tá. Vai. É o volante Emerson. Nossa. Foi bem. Foi bem. Foi de Lúcio. Carlos Alberto Torres. Lúcio. O Emerson não sei a carreira dele mesmo. O Emerson, ele troca a Roma pela Juventus. Tem essa história que o cara é o maior traidor lá. Eu lembro dele encerrar no Santos. Só que eu falei, cara... O Emerson, ele jogou em qual time na Alemanha? Foi no Liverpool? Não, não sei. Não sei. Ele sai... Acho que ele é do Grêmio, né? A base do Grêmio. Aí, não sei. Aí, Roma Juve. Roma Juve Real. Que ele sai pro Real em alta. Aí, depois, acho que quando a Juve cai. Aí, depois, eu não sei. E encerrava no Santos. Aí, esses Estados Unidos, eu falei, ah, meu irmão, foi lá depois. Aquelas... Muito tempo depois. Renner. Vamos lá. A resposta certa é Emerson. Dudu gravou. Mandei a carreira dele aí pra vocês. Caraca, Mila. Ah, o Leverkusen. Falei que era o Leverkusen. Tem que contratar os jogadores. Essa troca dele da Roma pela Juventus é... Pô, o cara era ídolo na Roma e... Eu vou te falar. Eu não acertaria. Aliás, eu só acertaria com o time ali. Com os homens, eu não acertaria. É. Eu também. Até porque 2009, 2016 é sacanagem, né? Então, isso foi o que eu falei, cara. Eu falei... Tá ligado? Dispassou. Foi um projeto... Esse foi aquele... O Adriano também é esse projeto, não foi? Do Miami? Foi. Não foi. Esse é outro Miami. É o Miami Dade. Era de um empresário lá. Chamou ele pra fazer parte do projeto. Tomar conta de não sei o que. E jogar. Ele chegou a jogar. Mas foi aqueles projetos de topar o desafio. Os projetos malucos. Os caras falaram. Sim, mas se eu não me engano, o Adriano... Se ele não jogou no Miami Dade, ele recebeu proposta também. Ou pro Miami Dade, ou pro... Ou pro Las Vegas, alguma coisa que ia lançar. Foi alguma coisa do tipo. Sim, eu lembro disso, né? Mas ele chegou a jogar. É, o... O Adriano foi no United. Bom, 6x3x3, é isso? O Duvore é mais ali. O Eduardo tá... O Eduardo. Tá um fator de ontem. Flying, flying. Essa aí você foi buscar realmente lá no... Emerson. O Stala pra mim foi o Roma e o Júlia. E aí lembrei que ele foi pro Real depois da Copa. Mas na Itália podia ser algumas outras pessoas. Ou seja, talvez... É, é. Mas sei lá. Foi mesmo que bateu o nome dele. Aí quando você bate o cara, é difícil de tirar depois. Terceira rodada? Sim. Bom. Terceira rodada. Não, mas aí tá de sacanagem. Melhor ideia. Cara, não sei o que é. Mas vou escrever algum aqui também. Pode ser. Agora, essa coisa aí... Tem uma coisa ele deixando encucado aqui. Não. Não é isso, cara. Já sabe, Du? Não é possível isso. Não. Já sabe, não. Já tem um palpite. Porque, tipo... É. Eu posso errar grandão aqui também. Eu escrevi um nome aqui que vem na minha cabeça. Mas o Félix tá com um cara que tem um cara com base, pelo menos, pra ele chutar. Não. Eu tenho porque essas duas coisas... Essas duas bandeiras de Portugal aí, eu já sei o que que é. Inclusive, em um desses times aí, eu não vou falar mais nada. Já tava pensando... Se for esse cara que eu tô pensando... Ó, eu só queria falar um negócio pra vocês, hein. Tem jogador brasileiro que começa na... Tem. Então, eu tô com... Tipo, o... Não vou falar nada, não. Vamos embora. Vamos? Vamos lá. Resposta. Cara, eu botei um cara que eu... Na verdade, essa bandeira da Alemanha tá me deixando bolado. Porque eu esqueci. Se ele jogou lá, eu esqueci. Beco. Ele jogou no Benfica e no Porto. Aliás, no Benfica ele não jogou. Depois ele foi emprestado pro... Ah, Geromel que você botou? Geromel? É do Geromel. É o Geromel. É o Geromel. É o Geromel. É o Geromel. Errei. Mas ele jogou na Espanha? Ele não veio da Alemanha pro Grêmio? Sei lá, cara. Eu pensei. O cara que só jogou no Brasil agora. Ele jogou no Colônia só. É o time que eu sei. É verdade. É verdade. Eu acho que é o Geromel porque ele começou em Portugal. Esqueci o nome do clube que ele começou agora. Não é... Como é que é o nome do time, gente? Chaves, talvez? Acho que é Chaves. É o nome dele. É, o Dudu tá chato hoje. É o Pedro Geromel. Caralho. Começou exatamente no Chaves. É isso. Inacreditável. Mas, cara, o... Vou te falar um negócio. O Deco, ele jogou no Benfica. Jogou não. Ele foi do Benfica e foi emprestado pro Porto. Emprestado ou vendido pro Porto. E ele não jogou no Benfica. Então, eu achei que fosse isso ali. E como tem Espanha e Brasil, como ele terminou no Fluminense e jogou na Espanha, na Barcelona. Só que eu esqueci que ele jogou no Chelsea, cara. Eu esqueci disso. Foi o que me fez não chutar ele. Não, e eu vou te falar, no Corinthians, ele é vendido, o Deco. Eu não sei se é vendido ou emprestado, mas ele joga no CSA. O Deco tem uma passagem no CSA. É no CSA, com certeza. Quarta rodada. Pra vocês aí. Calma aí, deixa eu abrir o chat aqui, que ele tá aberto. Opa. Ah, não. Aí. Opa. Só um OBS. Só um OBS. Como o meu Zoom não aparece a bandeirinha, eu só tô vendo um TR. Turquia. Ah, tá. Cara, essa quantidade de Brasil aí, meu irmão. Todos os caras que eu sei da Turquia não tem terminado lá? Não, não. Já não é que eu tô pensando, já. Já tem que apagar. Já escrevi um cara, tem que apagar aqui, porque não é esse cara. Eu vou chutar um cara que eu sei que não é, mas... Pela bobeira. Ah, não. É de semelhante. Pô, cara. Aqui. Tem uns caras aqui fazendo, ó. Roberto Carlos fazendo baixadinha aqui pra mim, ó. Tem o... O David perdendo gol. Cara, tem muita gente aqui pra mim. Tem muita gente. Mas, pô, toda essa galera voltou, cara. Pois é. Por isso que eu imagino que esse cara... Jogue lá. Ou... Tendo se aposentado lá. Sim. Pela quantidade de time. Ah, você conhece o brasileiro habilidoso que joga na Turquia. Tá. Exatamente. Eu conheço um... Eu sei de um volante. Mas esse volante jogou na Alemanha. Então ele não tá aí. Pô, eu sei um, mas ele... Aliás, esse volante... Aliás, esse volante fez parte da nossa seleção do 7x1. Eu acho que ele tá na Turquia. Eu sei de quem você tá falando. Então não é. Eu não tenho ideia de quem possa ser, cara. Eu não sei. Eu também não. Cara, tem um aqui que pode até se englobar nesse. Mas ele é tão absurdo que se for esse e eu acertar de primeira, vão achar que é roubado. Então nem vou chutar o maluco. Não é ele, não. O maluco desconhece e dá-se. Não é ele. Você vai mesmo agora? Não, eu já botei um aqui, cara. Eu vou desistir de pensar. Vou esperar a próxima. Vou botar um aqui também. Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou botar aqui, ó. Eu tô quase chutando o Davidson de novo. Tá, vai. Vamos pra próxima rodada. Eu espero que ninguém acerte agora. Vai. Botei o Ilan. Ele que jogou na tarde. Não, não, não. Não, não. Se for Ilan, não vai não. Esquece. Não, cara. O Ilan jogou em dois times na França. Se for Ilan, você sabe, né? Ó. Gustavo Nery. Gustavo Nery. Gustavo Nery. Bom. Bom. Jogou em bastante clube no Brasil. Bom. Eu acho que ele jogou muito. E a resposta é Ilan. Mentira. Não é Ilan. Porra. Eu, Ilan. Eu pedi demissão no canal. Pelo amor de Deus. Ninguém lembra. O Ilan jogou em dois times na França. Eu só consigo lembrar do povo lá. O povo Ilan. Não tem negócio desse? Agora, Ilan, atacante da Atlântica de Parmaense. Aquele cara lá. Pô. Não poderia ser ele, cara. Segunda etapa, tá aí. Caraca. Eita, porra. Ele tá na Turquia, papai. Então, as minhas... Só dizer o cara que eu tinha pensado antes, que com certeza não é ele, era o Fábio Bilica, que eu acho que ele se aposenta. Não, não, não. Mas não é. Não, ia ser pior que o Fábio Simplício, isso, cara. Opa. Não, não. Não tá. O quê? Pensei agora no Robinho, mas, porra, essa quantidade de time... Não, mas o Robinho já tava pensando. Ele falou um atacante habilidoso. Mas o Robinho, pô, não poderia ser, porque no Brasil ele jogou isso tudo. Ele jogou na França também. Só de passagem do Santos ali, ele tem mais do que isso. Não, ele vai e volta, né? Cara. Cara, então, não, agora não. Deixa um tempinho aí, porque, pô, 2017, 2020, o cara tem uma história na Turquia. Agora, desde 2000... O cara tá desde 2017, o cara tá há quatro temporadas na Turquia. Não, e ele sai do Brasil em 2011, né? Tem isso. Pensando aqui... Cara... Essa passagem na França... Tem um cara que eu vou... Eu acho que o pulo do gato vai ser esse França e Espanha. Eu já sei. Tem um cara que jogou na Turquia, mas ele voltou no Brasil e agora tá no Bequistão, né? Já sei quem é. Aí, você não se viu. Já sei, real. Eu ia até escrever aqui, ó. Do outro lado. Caramba, cara. Ah, então... Faz sentido. Não, e faz sentido, tá? Não sei. Faz sentido esse... Esse... Esse 17 e 20 aí. É. Não, pra mim fez sentido muita coisa aqui. Eu acho que é esse. Cara, eu não sei mesmo. Eu vou chutar um cara que eu sei que nem é. Peraí, já foi? Que é o Wagner. Wagner? Wagner. Posso ir? Pode. Pode, vai. Não, vai lá. Eu fui o nosso querido... Eu odiava ele no Cruzeiro. Mariano, lateral. Puta, é ele. É ele pra caralho. Meu Deus do céu. Mariano, lateral. Bordô, esse dia, Galatasaray. Fez muito sentido. Eu só tinha esquecido o nome do time da França que ele jogou, é o Bordô. Esqueci disso. Porra, bem, bem. O que ele tranquilizou foi ver que, tipo, os vários times que ele jogou foram tudo, tipo... Esse Guarani é o de São Paulo ou o de Minas? É o Guarani de São Paulo. Ah, porque depois ele fez uma carreira em Minas Gerais, né? Ele fez de Limpatinga, Cruzeiro, Limpatinga, Atlético. É, então, porque... Não, cara, mas ele jogou no América Mineiro também, não jogou? Não tá no registro, não. Eu vejo sempre pelos registros. Será, cara? Tem certeza. Não, então. Será que foi o Limpatinga que jogou? Então, porque qual foi a parada? Ele estoura no Guarani, ele vai pro Ipatinga, depois do Ipatinga ele é comprado pelo Tom Bense, só que ele nunca joga pelo Tom Bense, ele fica mudando de empréstimo em empréstimo. Tipo, o Tom Bense fica emprestando ele. Empresta pro Cruzeiro, empresta pro Ipatinga, empresta pro Atlético, empresta pro Fluminense, aí o Fluminense compra ele. 9 a 5 a 5. 9 a 5 a 5. Mas temos um Diogo. Vamos lá. Mais uma rodada? Mais uma. Na tela aí. Caramba, você quebra, cara. O cara jogou na Bélgica, cara. O cara é brasileiro. Cara, o problema é que, assim, não é falsa humildade, não. Nas primeiras eu dei a cagada de bater o olho e pensar no cara. Quando você não bate o olho de primeira, tu perde a noção temporal. Quando que o cara jogou? Eu conheço um brasileiro que jogou na Bélgica. Um brasileiro. Da cabeça, assim. Eu conheço um que é o zagueiro Camus. Inclusive eu vou chutar ele. Não, só que esse cara também, esse cara que eu tô pensando também jogou no Uruguai. Cara, o Malopio de Luz. Não, é o Felipe Gédois, lembra dele? Felipe Gédois. Esse cara jogava, eu acho que no Bruges. É, jogou com o Arrascaeta no defenso e jogou no Bruges também. Esse Bélgica tem um carinha de empréstimo. Bum, empréstimo e meio voltou, bombou. Mano, eu não sei. Essa aí eu nem chutando assim, tipo, que brasileiro que jogou na Bélgica. Aliás, tudo indica que é brasileiro, né? É, vai que, né? Não sei nem quem chutar, mano. Eu posso não chutar ninguém ou tem que chutar alguém? Chuta pelo entretenimento, pô. É, eu vou botar o Felipe Gédois, que é o único brasileiro que eu tô lembrado aqui. É isso. que jogou na Bélgica, mas a gente jogou no Bruges também. Rodrigo, gosta de alguém? Cara, não, calma aí. A gente já falou. Cara, não sei, não faço ideia. Me marca, chuta o Canu também. É, vou chutar outro. Chuta o jogador que jogou na França. Nenê. Não, o Nenê jogou na Espanha. Não pode ser. Não. Não é o Nenê, não é o zagueiro Canu, não é o Felipe Gédois. Vamos pra segunda etapa. Nossa. Porra. Aí é foda, hein? Piorou. Deve ser alguém aleatório, cara. Piorou. Porra. Deve ser alguém aleatório. Eu sei um que fez isso, mas ele não rodou por tanto time lá. Acho que tá com uma carinha de ser ele. Ah, não. Você não vai acertar essa, não. Não, não vai. Não vou deixar. Olha o cartão, hein? Tô com o cartão aqui, prontinho pra você. O Pelopos é bom que ele intimida, né? Chega aqui. Eu acho que a Bélgica tá quebrando o meu raciocínio, cara. Não, a Bélgica é empréstimo. Ó, de 2016 só. É. Esquisito isso. Sai num 14, 15. Aí ele vai pra gringa. Já chega, pega um empréstimo de seis meses. Volta pro time dele da França. Pega outro empréstimo, volta. Mas essa França também... Essa França também tá um pouquinho complicada. Porque tem três times aí. Não pode ser três times ou dois, de repente. Eu acho que são dois, hein? Eu acho que é. Um, dois, um, três, um. Não, calma. Como assim? Não, tem que ser... Ele tá no time da França. Emprestado pra Bélgica, volta pro mesmo. Emprestado pra França, volta pro mesmo. Ah, faz sentido. É o nome que vem na minha cabeça, tá? Cara, aqui jogou na França e no Brasil. E ele tá no Brasil hoje em dia. E eu não tô lembrado dele na Bélgica. É, eu também. Mesma coisa. Cara, eu vou chutar um aqui só pela bobeira. Eduardo botou quem? Vai. Eu botei o Calu. Thiago Maia. Puta. Eu botei o Bosquilha. Era o Bosquilha que eu tinha passado. Hum... Vai ser... Caralho, era o Bosquilha. Caraca, e pior que eu pensei em Bosquilha nesse jogo em alguma... Mas não nessa rodada, em outra. Não lembrei dele agora. É isso mesmo. Mônaco, Mônaco, Mônaco. Caraca, eu não sabia que ele jogou no Liège, cara. Não sabia mesmo. E outra coisa... Ele fica só seis meses. Ele mal joga. O que me ajudou no raciocínio foi... Ele veio do Brasil. Aliás, veio da França pro Brasil. Tá em 2020. Ele tava internacional. Ele veio da França. E foi isso que me salvou esse jogo. Última rodada. Última rodada. Rodada decisiva. O Felps encostou no Eduardo na última ali. O Eduardo empacou nos nove. Um mero espectador. Mas eu vou jogar. O Eduardo empacou no nove. Felps chegou a sete. E o Rodrigo com cinco. Não, você pode ir... Você pode ir... Ser segundo agora e ser o último. É verdade. É, o Rodrigo ainda briga pelo vício. O problema é que se o Rodrigo... O problema é que se o Rodrigo matar agora... De primeira... Já era. Esquece. Já era. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Vai ser uma louca aliatória. Vai. A última é sempre foda, cara. Nossa, pensei uma aqui na... Não. Se você acertar, eu perco, tá? Ó, se você acertar, ó, Rod. Se você acertar agora, eu não acertar, ó. Ó, Rodrigo. Confio mais em você do que em mim nesse momento. Quem diria? Quem diria? É, agora o Eduardo torcendo pro Rodrigo acertar essa. Não ser passado. Caraca, agora... Meu Deus do céu. Eu não faço ideia de onde começar por esse maluco. É, o Felps pode levar um tempinho a mais. Mas é porque se ele errar, meio que ele perde. Ah, não. Ele pode empatar, hein? Dá pra empatar, vai. Dá pra empatar. Dá pra empatar. É, então. É verdade. Eu tô pensando aqui que tem os brasileiros que estão em Portugal. É, eu tô... Meu pensamento é 100% esse. Olha, se você botar o atacante do Porto, não vai valer não, hein? O Tiquinho lá, ó. Tiquinho sué. Ó, sacanagem botar esse cara, pô. Eu tô pensando num cara aqui... Eu também. Que é o seguinte... Olha, eu vou botar uma pressãozinha no Eduardo aí. O Eduardo tá suando já. Tem um time. Tem uma bandeira que eu tô na dúvida. É, eu também. Tô igualzinho. Porque duas fazem... Uma bandeirinha que eu tô na... Uma bandeira que eu tô na dúvida. O resto... O resto... Não. Não bate, cara. O resto não bate, cara. Não, Felps, mas pode continuar pra jogar pressão pro Eduardo. Continua nesse... No... Ó, o meu tá... Segue com o teatro. Segue com o teatro que é psicológico. Tô tentando puxar os times todos de Portugal agora e aí não consigo... Cara, eu vou escrever o cara que eu tô na cabeça aqui e se eu pensar em um melhor, eu... Eu mudo. Cara, não é esse cara que eu tô pensando não, porque o cara que eu tô pensando joga na China também. Inclusive já foi citado nesse vídeo aqui. Você sabe o que eu tô falando? Não. Não. Eu que citei o cara. Não é ele? Eu acho que foi você que citou sim. Cara, eu tô achando... O Rodrigo já sabe. O Rodrigo, eu tô... Eu tô achando que eu... Peguei na tua mão. Vai lá dentro. Cara, se o Rodrigo acertar... Se o Rodrigo acertar, eu tô ferrado, né? É. Então, se o Rodrigo acertar, o Hélio pode pegar a rodada que ele fez de desempate pra botar um fogo no jogo. Eu tenho uma rodada de desempate aqui. Eu acho que se o Rodrigo acertar, a gente vai pôr uma rodada de desempate. Cadê? Cadê o voto? Cadê o palpite? Você é o último. O meu é o Arthur Moraes, o goleiro. Arthur Moraes jogou no Cruzeiro também. Cara, eu já tirei uma foto com o Arthur Moraes na toca da Raposa. O seguinte, eu botei um cara que eu acho que eu até dei dica aqui, do meu palpite. Quando eu falei o Tiquinho lá, o Tiquinho, você podia olhar o elenco do Porto. Aí, quem é o brasileiro que tá lá? É o Alex Telles. Eu botei o Alex Telles. Alex Telles. Ele jogou no Galatasaray. Então, mas aí, eu sei que ele jogou no Grêmio. Qual que é o outro time que ele jogou no Brasil? Ah, Grêmio. Puta que pariu. O outro time que o Alex Telles jogou no Brasil é o Juventus. Porque é o Alex Telles. Caramba aí. Rodrigo, você chegou a passar o do não, né? Imagina, eu não fico em último. Não. Bota a bandeira. A instrução pode botar a bandeira do Paraguai aqui. Du, cartão cancelado, tá? Foi erro meu. Mas eu, mas eu, pô, eu fiz um meio de campo aqui pra ficar vendo com o Phelps. Senão eu tinha matado ali no Mosquilha. Mas, cara, quando eu cheguei no... Quando você vê, pô, começou no Brasil, tá em Portugal, você pensa assim, brasileiros e aí em Portugal. Vem na hora o Alex Telles pra mim, porque, pô, o cara brilha lá no... É o único brasileiro. Cara, eu fiquei pensando no time todo do Benfica. Eu pensei nos caras aleatórios, tipo, é... Tem um Diego Souza lá que joga no Benfica. Vinícius que joga no Benfica. Eu pensei no Luizão, zagueiro. Eu queria até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu escrevi aqui o Talisca. Aí eu abisquei porque não tinha China. Tem. Porque o Talisca também jogou na Turquia. E ele jogou também... Ele jogou na Inter, não. Pô, mas essa passagem... Talisca. Essa passagem do Alex Telles na Inter é só pra prejudicar meu jogo. Pô, esse jogo é difícil, velho. É muito difícil, cara. E você vai jogando ele, você vai pegando a maldade, né? Vai pegando a maldade. Bom, a gente acabou o jogo e temos um vencedor inédito aqui no canal. O Phelps. Parabéns, cara. Ó, inédito no seu canal, né? Porque lá no canal, não costumo falar isso, não. Que é inédito. O Phil que seria inédito. Mas obrigado, cara. O Phelps que entra num... E caiu no céu. O Phelps que entra num hall de vencedores que tem eu. Deberto Preguiça. É o Richardson e o Phelps. E o Rodrigo... Calma aí que eu ganhei. O Richardson já fez um jogo com a gente e ganhou da gente. É verdade. Vai sair. É verdade. O Rodrigo já venceu? Já, lógico. Semana passada eu ganhei, inclusive. Duas vezes. Tu ganhou do Coutinho também, mas a gente fez um... É, aquele ali é discutível. O Richardson jogou com a gente e ganhou da gente também. Bom, galera. Muito legal jogar esse jogo com vocês aqui. Me divertir jogando. Eu gosto muito de jogar esses joguinhos assim. O Rod sabe, ele fez comigo a live aquele dia lá. E, pô, eu fico pilhado. Às vezes, tipo, pô, não tem mais. Acabou, a gente só vai gravar isso. Eu gosto mesmo. E para você que veio através da minha divulgação, já sabe. Se inscreva no canal. Vamos dar moral a quem produz conteúdo. Principalmente nessa quarentena. Todo mundo fazendo de casa. Todo mundo entregando entretenimento para quem está em casa também. Então, é isso. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Não, a gente quer agradecer. Obrigado, Phelps. A gente agradece. E a gente também pede para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Instagram, arroba Canal Vamo. TikTok, arroba Canal Vamo. Twitter, arroba Canal Vamo. E faz tua divulgação aí também, Phelps, do que jogado. Ó, você falou do TikTok. O TikTok do Canal Vamo é muito legal. Inclusive, está cheio de visualização lá. Muito legal. Vocês têm acesso a vários conteúdos legais. Vocês conseguem produzir coisas legais lá com jogadores. Muito bom. E falando no TikTok, eu também tenho o TikTok. Tem muita gente que tosse o nariz quando eu falo isso. Mas eu tenho o TikTok sim, porque eu gosto muito. Então, siga lá. Phelps, a like é J. No Twitter, a mesma coisa. E no Instagram, a mesma coisa. E também, para quem não conhece, canal Que Jogada no YouTube e no Instagram. E sejam membros lá no Que Jogada. Sejam membros. E o meu Phelps é sem PH, hein, gente? É com F, sem PH, não é igual do nadador, não. É isso. Phelps, brigadão mesmo. Está sendo uma honra estar contigo aqui. E, pô, volte sempre. Nossa, quando me chamarem, eu estou de volta. Agora eu estou com esse... Agora você vai descansar. Tá, é isso aí. Então, a próxima vez, a gente faz a revanche aí em outro quadro, tá? Se você quiser uma revanche nos escudinhos, em alguma coisa aí, a gente faz também. Vamos para dentro. Então, beleza. Valeu, Phelps. Valeu, galera. Valeu, Phelps. Obrigadão. Tchau, tchau.